É bom? Quatro só? Quatro só? Todo mundo foi quatro Estavam lá cada hora com um parceiro diferente O resultado Nos primeiros lugares foi definido Em todos os lugares foi definido Pelo número de vitórias Tá? Teve vários empates aí Tive que fazer uma somatória do saldo Dos sets e até de saldo de games Ok? Antes de entregar A medalha para vocês, vamos agradecer Dos pais de vocês Ajoelando aí com vocês Ajoelando vocês Xingando vocês Estar junto aí de vocês Nesse apoio, às vezes extrapolando Um pouquinho, comprando mais Do que precisa Certo? De vocês quatro aí Que ficaram até o final Eu tenho medalhas de participação Para o João Beijo Para o Gabriel Parabéns Gabriel Para o Gustavo Parabéns Gustavo E a medalha de segundo lugar Para o Gustavo Chico Oi Bem Olha bem Olha para cá Gabriel Posso vir aqui no meio para tirar a foto? É que foi o terceiro, o terceiro.